Copa Paulista Resultados da terceira rodada da Copa Paulista. Pelo grupo 5, o 15 de Piracicaba venceu a Penapolense por 1 a 0. Hoje, às 3 horas da tarde, em Diadema, tem Água Santa e São Carlos. Pelo grupo 6, o Bragantino goleou, acatando vence por 5 a 1, e o Santos perdeu para a Ferroviária por 1 a 0. Pelo grupo 7, o Votupuranguense e o Red Bull Brasil não saíram do 0 a 0, e o Comercial perdeu o Ribeirão Preto para o Nacional por 2 a 1. E pelo grupo 8, o Rio Claro venceu em casa o São Caetano por 2 a 0, e o complemento da terceira rodada acontece na terça-feira, às 7h30 da noite, em Mirassol, o time da casa recebe o São Paulo. Esportes foi um oferecimento de NIMI, assessoria contábil e fiscal. A CIDADE NO BRASIL